No encontro de final de ano, através de uma live, a Volkswagen anunciou a chegada do novo SUV Taos para 2021. Olha só! A Volkswagen do Brasil aproveitou a live de final de ano para apresentar o Taos, o mais novo SUV da marca, para falar de projetos e para reforçar a participação da montadora no mercado brasileiro. No encontro, a Volkswagen também aproveitou para destacar os seus quatro SUVs, Univus, T-Cross, Taos e Tiguan Allspace. Mas a principal novidade da marca, o SUV Taos, somente será lançado oficialmente no segundo trimestre do próximo ano. Data certa, o presidente da montadora não definiu. Ele aproveitou também para destacar as últimas novidades da montadora na Argentina, como a inauguração da nova cabine de pintura, que contou inclusive com a presença do presidente daquele país e o recente lançamento da nova picape Amarok. O presidente da montadora confirmou que o SUV Taos representa um investimento de 650 milhões de dólares na Argentina, de onde será produzido e exportado para toda a região da América Latina. Ele será o primeiro SUV da marca alemã a ser produzido na Argentina, na fábrica de General Pacheco, onde acaba de ser inaugurada a nova cabine de pintura. Desenvolvido sob os conceitos de premium, único e sofisticado, o Taos une design, segurança e muita tecnologia. O Taos é um carro com design moderno, diversos itens de segurança e muito conectado. Ele é mais um importante lançamento da ofensiva de produtos da Volkswagen, especialmente no segmento de SUVs como Nivus, T-Cross e Tiguan Allspace. Todos desenvolvidos e construídos sob a estratégia modular IMQB. Segurança é um dos pontos de maior destaque do SUV Taos. O modelo traz diversos sistemas de auxílio à condução, como controle adaptativo de cruzeiro, frenagem autônoma de emergência, com detector de pedestres e os detectores de ponto cego e de tráfego traseiro. O Taos será equipado com motor 250 TSI de 1,4 litro de capacidade cúbica. Esse motor equipa atualmente os modelos Polo GTS, Virtus GTS, T-Cross, Jetta e Tiguan Allspace. O motor é produzido em São Carlos, no interior do estado de São Paulo, e incorpora a tecnologia Total Flex, capaz de rodar com gasolina, etanol ou mistura dos dois combustíveis em qualquer proporção. Com turbo, compressor e injeção direta de combustível, o motor 250 TSI entrega 150 cv de potência a 250 Nm de torque. Apoio 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 Obrigado.